Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, 70 piratão de 220 por hora, deu o que falar, então rapaziada, hoje vai ser o começo da montagem do motor, o começo das adaptações de piratões, certo, qual que vai ser as adaptações hoje, fazer a biela passar no canto, fazer a biela passar na carcaça, fazer os silvanos, só acompanha o vídeo, acompanha o vídeo que o bagulho dá um pouco. Então rapaziada, o primeiro passo é começar pela biela, certo, igual vocês viram no último vídeo, a gente vai usar uma biela original, bielinha vendida no Mercado Livre, tá, então já fiz um sisteminha aqui ó, é um pino com gaiola e tudo, pra gente movimentar aqui e ir fazendo os desbastalamentos aqui, certo. Tchau Deixa eu ver Aqui ficou uma, por causa ali a máquina não chega no ângulo, que ela não vai mais né, então esse daqui eu dou um cabimentinho na mão ali, isso, ah igual o menino fez, mano. Eu dou um cabimentinho aqui ó, o cabimentinho aqui, e agora ó, pra dar uma pulidinha nela ali já era, tá ligado? Aí ó, tirou o grosseiro, ó Beleza, agora ela vai aqui ó E aí ó, ó E aí ó, ó E aí ó, ó Temos nossas bielas bastadas. Aqui ficou meio feio que eu passei na mão ali, tá vendo? Foi onde foi feito na máquina, mano? Aqui, parece que foi torneado, bolo e perfeito, né, mano? Vou dar uma lavadinha aqui, a biela tá pronta. E agora, nego, agora acho que é bom você trabalhar um pouco também, né? O que você quer que faz? Acho que é bom você fazer a carcaça ali, que se acha. Demorou, vamos lá, vamos prender. Rapaziada, agora é a vez do nego bala trabalhar um pouco também, né, mano? O que tá acontecendo, né, o Basta? Parece que tá apanhando a fresinha aí. É, tá apanhando aqui do negócio aqui. Aí, ó, carcaça aqui. Então, rapaziada, o objetivo agora é o quê? Tornear aqui, ó. Pelo amor de Deus, não me mata a minha carcaça, não. Gosto tanto dela. Gosto de assinar. Ó, então, o neguinho vai tirar aqui. Essa aqui é onde pega a bunda da biela. A biela, ela pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pega em todo lugar, né? Certo? Mas a biela já deu um talento nela ali já. Pega em todo lugar. Pega em todo lugar. E aí, Neguinho? O que você achou? Filha do boi? Ah, passa, né, mano? Ah, passa, é só. Ah, passa assim, ó. E outro detalhe, ainda vai dar pra aproveitar os parafusos ainda. É, então. Que é o principal, né, mano? Não, que vai passar tranquilo. Depois a gente vai fazer os testes. Então, tirou os três parafusos. De um lado a carcaça. Agora o Neguinho vai tirar do outro lado. Então, aqui já filé do boi. Agora a gente vai fazer uma pré-montagem pra ver de onde vai tirar da camisa, mano. Isso. Certo? E a gente vai fazer uma pré-montagem do motor já. Rapaziada, então, olha aqui como que ficou. Biela já. Plainada, tudo bonitinho, ó. Feito os trampinhos. Carcaça. As duas carcaças já prontas, tá vendo, ó? As carcassinhas prontas. E, ó. Ó, Neguinho, segura aqui pra mim aqui. Olha, rapaziada, ó. Deixa devagarzinho. Mostra passando aqui pra galera ver a margem de segurança que a gente deixou, ó. Então tem margem de segurança e tudo mais. Olha lá. Ó. Passa no outro lá agora. Ó, passou. Olha aí. Agora aqui. Oi? Então, tá apovrado. Agora, Neguinho, agora é minha vez de trabalhar um pouco. Cada um faz uma função aqui. Você fez ali. Agora eu quero só dar um tapinha no pistão aqui, mano, ó. Tá vendo que já tá pronto? Tal. E vamos pro torno ali que eu vou dar um tapinha nesse pistão aí. Vamos lá. Vamos dar aquela taxadinha de leve, né? Ah, pistão taxado... Corre mais. Corre mais, né, moço? Aguenta mais nitro. Corre mais, né, moço? E aí, rapaziada. Só aquela taxadinha bem, né? Só pra dar uma brincadinha. Cada ali tá grossa, filha do boi. Ficou bem côncavo o pistão, mas... Fazer o quê? Não vai compensar, sabe como é isso aqui? Um nitro. Que então ficou meio côncavo, mas filha do boi. Então agora a cava não vai poder fazer muita cava, senão aqui pra furar... É dois palitos. É dois palitos, né? Então, parte o cava agora, né? Vamos lá. Bora fazer as travas. Ó, vou deixar aqui 30 graus, mano. Não, não. É 20 graus. Vou deixar aqui o ângulo que eu quero aqui, ó. 20 graus, certo? É a posição da... Da tava que eu quero. Vou começar aqui pela cava de... Certo? Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Pistão. Ó o tamanho dessas cava, neguinho. Cavudo, hein? Dá pra tomar água? Tranquilo. Ah, vou usar comando 17 de elevante aqui, né, mano? Então tem que ter umas cava de... Ah, entendeu. Na válvula, você fala, né? É, 17 na válvula. Aí vai abrir uns 35. Tipo assim, ó. Esse motor vai ser assim, ó. Tá aqui a válvula. A primeira válvula que abre é de escapa, né? Aham. Então vai abrir uma de escapa assim, ó. Vai junto assim, ó. Vai te ensinar uma biela e voltar a válvula. Eita porra! Vamos fazer a pré-montagem para a neve aqui, então? Que não precisa ser feito agora? Ah, vamos lá. Aqui, ó. Vira-brequim já tá pronto. Rapaziada, então a gente fez a pré-montagem. Agora a gente vai conferir tudo para fechar o vira-brequim, né? A gente vai preencher o vira-brequim agora. Então vamos dar aquela última conferida, ó. Pistão passando com margem de segurança para todo lado. Certo? Biela aqui, ó. Tá passando aqui, passando aqui. Não vou pôr o câmbio agora. Vou pôr aqui para vocês verem. Mas só que o câmbio a gente vai tirar da engrenagem. Então não vai... Não adianta aqui, ó. Que a gente vai ter que tirar do câmbio, certo? Então o câmbio pode deixar por último. A gente pode preencher o vira-brequim tranquilo. Agora vamos colocar aqui a camisa, né, mano? Vamos colocar a camisa aqui para ver agora aonde a gente vai ter que tirar na camisa. Ó. Pistão. Entrou. Atrapalhando. Aí, ó. Entrou aqui, certo? O filhazinho do boi, né? A altura. Olha a altura. Mas depois eu acerto no cilindro para acertar a taxa, tá vendo? Uhum. Então fechou. Então vamos ver aqui agora, ó. Onde a biela está passando aqui perto, ó. Ó a biela passando aqui, tá vendo? Aí. Então a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Vamos fazer aqui uma marcação. Para ficar com a margem de segurança. Está muito pouca a margem de segurança aí, tá vendo? Então vamos fazer uma margem de segurança aqui. Onde a gente vai ter que dar uma desbastada aqui na... Na camisa, tá vendo? A caneta não entra lá dentro. Deixa eu puxar um pouquinho para fora aqui só para marcar aqui, ó. Então a gente vai ter que dar um acabamentinho aqui. Fazer um trampinho nessa parte aqui. Fechou. Olha lá, ó. Agora vamos para o outro lado. O outro lado não. O outro lado suave. O outro lado não tem nada a ver. Mas aqui... Vai ter que fazer um trampinho. E vai ter que fazer um trampinho lá também. Está pegando... Lá embaixo, tá vendo? Ó. Então a gente vai ter que fazer um trampinho aqui. Certo? Um trampinho aqui, ó. E outro... Trampinho... Trampinho... Onde está pegando? Certo? Deixa eu tirar a minha junta daqui. Minha junta novinha. Você vai rasgar essa junta. Rasga não junta. E a junta original, né? Ainda vai usar? Original. Original Honda? Original Piratox. Original. Só para uns aí... Original pirata. Aqui é tudo pirata, filho. Olha aqui o bagulho. Nossa, a junta já está querendo... O motor está querendo sair voando daqui já, né? A junta foi feita... Então é isso aí, então. Vamos reforçar aqui o bagulho, ó. Então vamos fazer o trampinho aqui. Trampinho aqui. O trampinho aqui. E o trampinho... Aqui. A bola, então, aqui vai ter que ser... Vai para aqui. A bola, então, aqui vai ter que ser... Aí, rapaziada, ó. Fizemos um trampinho aqui. Certo? Trampinho caseiro. Agora é só tirar as rebarbas. Vamos lá, rapaziada, pôr no torno ali também ali. Pôr no torno ali e só vim com a ferramenta aqui. É. Só para tirar o torno rebarba. Vamos fazer a pré-montagem de novo aqui. Para ver se não vai precisar tirar mais, né? Vamos lá, esse trampo aí. Tem que ir até tudo de novo, hein? Tem que ir até tudo de novo, hein? Aí. Você está doido? Vai levadinho aqui no cilindrops. Só tirar aquilo aqui para entrar o piscão aqui. Será que chegamos onde mais queria? Vamos ver, vamos ver. Ó, dentro que ficou o trampo aqui, ó. Filézudo. Parece que é uma... Filézudo. Como é que tem umas riscadinhas na camisa e calima aqui? Não dá nada, não. É detalhe. Opa, moleque! Outra aqui, cima não corre. Vamos ver. Aí, outra. Ela vai ter que tirar... Te dar uma tiradinha no cilindro. Não, mas ficou com mais segurança, porque mesmo tirando no cilindro, ela não vai chegar lá embaixo, ó. E aí, passa longe aí e volta lá para ele de novo. Vamos ver? Está mostrando aí? Uhum. Está longe, né? Tá. Ah, filézudo boa, então. Quem está com a mais segurança legal, rapaziada, ó. Está de boa aqui, está vendo? Mano, acho que se eu pôr uma flange de 4 mil, não acho que vai ser muito, né? Estou de quanto essa flange aí? Essa de 4, pôr uma de 3. Flange de 4 milímetros, então. É, melhor. Porque aí, quanto menos você mexer aí nesse... Coisa aí, você vai ter que mexer na quantidade. Porque eu ia tirar do cilindro, né? Ah, não vi, mano. Aqui, praticamente, eu vou usar uma coisa quase original, mano. Eu creio, mais ou menos original ali. Porque quando eu coloco a flange de 2 milímetros do motor original, é praticamente nada. A não ser que seja muito nova. Eu acho ainda que compensa me diminuir a flange, mano. Diminuir? Então, rapaziada, esse aqui, então, é o trampo? É, olha aí, ó. Parece que ela ficou jegue, né? Que cavão na moça. Mas eu acho que essa cava aqui... É, mano. Tinha que ser bem mais pro canto aqui ainda, eu acho, hein? Quer não? Também acho. Ela tá bem curta aqui? Uhum, tá. Tá, né? Tá. Certo, eu ia jogar mais pra cá, né? Mal duro, Rick. Tipo assim, se você continuar nessa profundidade aí, vai furar na... Vai furar no anel. No anel. É, eu queria usar um comando gaço-tarugaço aqui, mas... Vai ser difícil, hein? Kitzinho de 220 por hora. Vocês acham que é fácil? Mas aqui, já... O brebriquinho eu posso já... Prensar. Prensar. Só que pra fazer o balanceamento, eu preciso já deixar o pistão pronto. Fiz o balanceamento, não pode mexer no pistão. Né? Não pode tirar e fazer carro, não pode fazer mais nada. Não pode mais tirar o peso dele, né? Então, a gente tem que pensar agora... Fazer uma pré-montagem, realmente, com o cabeçote. Com o comando que vai ser usado nesse motor. Mas eu quero deixar o próximo vídeo, né? Então, rapaziada... Motor hoje aqui já tá... Já tá tudo pronto. Camisa tudo pronta. Filha do boi, olha lá. Olha aí. O pistão não sai pra fora. Tem bastante marcha de segurança aí. Ainda mais se vai diminuir a fronte, vai descer mais um pouco ainda pra baixo aqui. É, você tem que ver se não vai pegar, né? É, eu creio que não, porque, ó... Olha lá, tá com uma marcha bem boa mesmo, tá vendo aí? Ó, ficou bem longe do virabrequinho, ó. Olha aí a camisa, ó. Tá longe da carcaça. Top esse kitzinho aí, viu? Top, né? Gostei, viu, mano? Então, rapaziada, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Mais um videozão aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!